Coração de Papel, letra e música do Serjão aqui Se você pensa que meu coração é Não vá pensando no ele Ele é igualzinho ao céu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama? Se você pensa em fazer chorar A quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não cabe o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é livre em você E todo erro de Deus Você não me jogou ao léu Meu coração que não é de papel Música Música Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? O coração que só lhe quer O amor é livre em você E todo erro de Deus Você não me jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não Meu coração que não é de papel 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 Obrigado.